Clube Wi-Fi A informação tá on! Agora contigo, fala alguma coisa pra gente. Conta o que que tá pegando, Lolinha. Eu vou falar, então... Não tinha liberado meu microfone. Imagina! Vai, Loja! Oxi! Bom, gente, uma influencer rastreia o carro pelo GPS e acaba flagrando o namorado dela com outra num hotel. Ixi, me lembrei do gordinho da Saveiro. Lembra do gordinho da Saveiro? Eu lembro, isso daí ficou muito conhecida, exatamente. A influencer de 27 anos disse que o namorado pediu o carro emprestado e ela achou muito estranho. Então ela decidiu rastrear pelo GPS, chamou um amigo dela, que foi dirigindo, né? E ele gravou tudo, gente. A influencer chama Emily Tamara. Ela é de Pernambuco, aconteceu isso em Olinda. Então na cena a gente vê ela entrando no quarto, meio que dando um barraco com o rapaz. Ele pedindo pra ela se acalmar. E no fim do vídeo que ela postou, ainda aparece a mulher saindo do banheiro de toalha. Que situação constrangedora, né? Meu Deus do céu, ela não quebrou nada, não. Ela não quebrou nada do motel. Não, não chegou a quebrar nada. Não, nada. Não, foi só o barracão mesmo, a influencer. Ela postou onde? Ela colocou no Instagram dela e também já falou que não esperava tanta repercussão. Depois desse vídeo ela ganhou mais 100 mil seguidores. A vá. E mais de 500 mil pessoas visualizaram o vídeo do flagrante. Bom, gente, eu vou dar uma olhadinha nos vídeos, eu gosto de dar uma opinião sobre tudo. Isso, e aí? Eu achei um negócio meio esquisito com uma cara de combinado. Meio fake. Eu ia falar isso agora, Lola. Eu ia falar isso agora. Porque assim, uma pessoa adulta que tá pegando o carro da namorada pra ir num motel com outra, não tranca a porta da suíte? Sem contar que, meu, por exemplo, se eu vou pegar o carro da minha namorada, eu não vou saber que o carro da minha namorada tem rastreador, tem GPS, mas é claro que eu vou saber. É óbvio, é óbvio, esse tipo de coisa a namorada não vai esconder, até porque hoje, conta de sequestro, relâmpago e tudo mais, isso aí tá bem explícito, né? Ó, meu carro tem rastreador, viu? Meu, eu tô contigo nessa, viu, Lola? Eu achei esquisito. Isso aí tá combinado. Se você ficou curioso, entra agora no YouTube, dá uma olhadinha no nosso Wi-Fi e me diz o que você acha do vídeo. Tô curioso também. Clube Wi-Fi. Tem muito mais.